em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mesto Dimo, as melhores ofertas estão aqui, não perca. Porcelanato 90 por 90, polido e retificado 139,90. Impermeabilizante Tec Plus Top 69,90. Porta alumínio laminada 579,90. Plafom LED 29,90. Kit tema pronto para instalar 999,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até quinta. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto, um New City, mais 20 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Salve, salve, queridão! Está no ar o RCN Esportes, seu programete diário que leva a informação do mundo esportivo. Primeira partida das oitavas de final da Libertadores. É, rapaz, o Corinthians empatou com o Boca Juniors e o Roger Guedes perdeu o pênalti. Conta pra gente, Bia. O Corinthians empatou 100 gols com o Boca Juniors da Argentina na Neoquímica Arena em São Paulo na partida de ida das oitavas de final da Taça Libertadores. Com isso, tudo fica indefinido para a partida de volta das equipes daqui uma semana no estádio La Bombonera em Buenos Aires, quando será definido o classificado para as quartas de final da competição continental. O jogo disputado em São Paulo começou muito movimentado, com poucas oportunidades claras de lado a lado. A primeira oportunidade do Timão saiu aos 36 minutos, quando o Adson bateu muito perto do ângulo do gol defendido por Rossi. Porém, a melhor oportunidade de o Corinthians abrir o marcador foi de Roger Guedes, que acabou tendo uma cobrança de pênalti defendida por Rossi aos 43 minutos. Quatro minutos depois, o Boca chegou com perigo, com finalização de Benedetto, que parou em defesa de mão trocada do goleiro Cássio. A partida permaneceu com um roteiro muito parecido no restante da etapa final, o que fez com que a igualdade sem gols perdurasse até o apito final. Olha só, aqui diretor, o seguinte, o time do Corinthians está vivendo, assim como outros times do brasileiro, estão vivendo aí um sofrimento, que são as baixas por lesões. Ontem o Willian e também teve outro jogador, o Fagner também, saíram machucados. E tudo isso, o Vitor Pereira disse que por conta de muitos jogos que o Corinthians vem sofrendo. Enfim, vamos conferir aí a coletiva de imprensa. Jogamos no limite das opções que temos e penso que fizemos. Fizemos um bom jogo, tivemos espírito, lutamos. É claro que passamos alguns períodos com dificuldade, porque eles têm muito bons jogadores, muitas soluções neste momento ao dispor. E nós, pelo calendário que temos, somos também afetados na Libertadores. Portanto, uma prova em que nós devíamos apresentar a nossa maior força, não conseguimos, porque de facto o calendário brasileiro vem-nos massacrando, 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 vem-nos retirando, retirando os jogadores. Hoje, mais dois. Temos que ir ao Fluminense e depois temos que ir à Argentina, bater-nos outra vez com o Boca em casa deles. Portanto, o melhor é descansar, dormir e começar a pensar a partir de amanhã na equipa para jogar contra o Fluminense. Meu amigo, Ana Marcela, mais uma medalha em natação de águas abertas. Ela conquistou a 14ª medalha no Campeonato Mundial e levou o bronze hoje pela manhã nos 10 quilômetros da Maratona Aquática. Ei, menina, hein? Ela descansa agora, descansa amanhã. Na sexta-feira, ela vai nadar à prova dos 25K. Fechou, diretor? Passou a régua? Bora? Tchau, até amanhã. Se agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Sofá em box. Esse é meu sofá. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. ETC Agora.